Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a função de aparecer os contatos de dentro do seu celular no aplicativo Facebook Lattice no caso a sincronização de contatos entre o aplicativo e o seu celular então o que é que você vai fazer? você vai vir até as configurações do seu dispositivo logo após isso você aperta em APPs vem até em ver contatos procura aqui dentro pelo aplicativo Facebook Lattice seleciona o mesmo após isso você vai estar vindo até em permissões após isso você vem até onde tem as funções não estão permitidas e procura por contatos seleciona a opção de contatos e aqui dentro você vai estar colocando em permitir colocou em permitir a partir desse momento já vai estar ativado a opção de estar aparecendo os seus contatos de dentro do seu celular lá no aplicativo Facebook Lattice então é uma configuração e uma função muito simples que você está fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família JTEC FONI a próxima família JTEC FONI